Muito bom dia, minha senhora. Bom dia. Como se chama? Fátima Ferreira do Nascimento. A senhora Fátima Ferreira do Nascimento é ex-militar ou é viúva? Não, sou ex-militar. Ex-militar. Qual é a patente? Coronel. Coronel. O que lhe traz aqui? Que me traga aqui nesse evento que aqui nós estamos aqui na caixa. É a robalheira do nosso salário. Nós estamos a descontar o salário anárticamente sem motivos. O senhor general Ingo e o senhor Dino Matroz, o senhor Cundo Payama, eles quando fizeram acordo para tirar o dinheiro das nossas inicialistas, eles tiraram para todos os que estavam no exército e nós que estamos reformados. Mas eles depois legalizaram a situação desempregada dos homens que estão no ativo e não legalizaram a nossa situação, a nossa ex-militaria. Então nós ficamos a esperar. Quando fomos reformados, recebíamos o salário todo completo com a nossa ex-militaria, com o salário de pagamento por patente. Mas depois nós fomos cortados, nos tiraram dinheiro por patente. Como estamos sendo pagos pela idade. Estamos a ser pagos o dinheiro pela idade. Não estamos a nos pagar o dinheiro pela patente. Bom, nós fomos ficando aguardando. Pensávamos que pronto, é nível nacional. Mas afinal de contas, não. Então, é um grupo de generales que fizeram essa rede para nos bloquear, nos tirar dinheiro para sermos pagos pela idade, não pela patente. Então, nós fomos recorrendo, fomos recorrendo. Encontramos que o dinheiro no tesouro vem por graus militares. O dinheiro das nossas messeleiras, o dinheiro do tempo de serviço, o dinheiro todo vem. O dinheiro todo vem. E nós ficamos, por que é que nos pagam assim? Então, fomos escrevendo carta ao presidente da República, José Eduardo Santos, escrevemos a carta ao senhor presidente da Assembleia, escrevemos a carta ao Tribunal Supremo. Eles lhe dão uma razão. Mas o senhor presidente José Eduardo sempre nunca conseguiu lhes receber para poder sentir, nos exprimirmos o que nós queremos, o que é que nós merecemos. Porque nós somos os fundadores da República, da toda nação. Nós é que trouxemos a independência, nós é que trouxemos a paz. Porque se nós não corríamos com o colonialismo aqui em Angola, aqui em Angola não seria independente. Se é a Namíbia, que é a Namíbia que nós ajudamos para fazer, ajudamos a eles a combater, hoje estão melhores, reformados, os antigos combatentes recebem o melhor do que os homens que estão no ativo. Por que que nós não estamos nessa concentração? Se nós somos os antigos combatentes que trouxemos a paz, não lhes respeitam por quê. Por que que o presidente da República, João Lourenço, agora que entrou, ele disse que ia resolver problemas de todos os antigos combatentes, ia resolver problemas das viúvas. Por que que ele consegue receber pioneiros, recebe os velhos que vêm lá do Quimbo, vêm lá todos e falam com ele, e ele a nós como antigos combatentes, que ele lutou conosco e nem faz lhes receber por quê. Qual é o medo que ele tem de nós? Porque ele, quando era ministro da Defesa, ele sabia desse dinheiro. Esse dinheiro dos antigos combatentes, que eles tiraram dos reformados, do dinheiro das empregadas, do dinheiro de patentes, quem está com esse dinheiro é o camarada João Lourenço. Porque ele era o ministro da Defesa. Se quando ele era ministro da Defesa, não resolveu o problema da Caixa Segurança Social, nós como pensionistas estamos aqui abandalhados, não é? O branco, o sinésio, vem aqui em Angola, tem lugar. Nós como angolano não estamos respeitados por quê? Se ele disse na linguagem dele, então ele não é dono da sua linguagem. Se ele disse é tirar o que está mal e meter o que está bom, então o que ele está melhorando? Se ele disse que o Zé Eduardo é gatuno, o Zé Eduardo fez assado, e ele está fazendo o quê? Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Ele ainda não tem um ano, porque ele já resolveu o problema do reformado. Então eu quero pedir, se o senhor João Lourenço me escuta hoje, você vai me mandar matar, me manda matar. Fechou o crédito. Está uma surpresa agora. Ele que nos recebe, só nós queremos falar com ele. Nós lhe mandamos carta de audiência para ele nos receber, para ele ouvir a nossa exclamação. Nós somos antigos combatentes, somos homens que trouxemos a independência em Angola. Devemos nos respeitar. Se os homens da África do Sul estão o melhor independente, por que nós como angolano não somos? O Sadie me disse antes de morrer. Primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano, quarto angolano, quem tem estrangeiro? Agora ele disse que o Zé Eduardo é gatuno e ele está fazendo o quê? Qual é o respeito que está nos dá como nós como angolano? Muitos filhos estão fora, não estão a estudar. O dinheiro que nós recebemos, não conseguimos meter nossos filhos na universidade. Não chega. Até quando é que nós queremos? Depois de nós morrer? O senhor presidente do Tribunal Supremo já deu a lei, disse que nós temos direito, esse dinheiro anda, vire. Então pedimos o senhor José Eduardo, o senhor João Lourenço, resolve o problema de nós. e o senhor Nandô, o senhor Nandô está sentado lá naquela cadeia da Assembleia, se não tivesse guerra, ou não tivesse paz naquele lugar, ele não estaria lá. Porque não é ele que combateu sozinho. O senhor Popelica, é mulato, é cubano, hoje diz, subiu de novo como general. Então se ele está reformado, por que que ele subiu como general? E nós não subimos como general. Não subimos por quê? Não temos direito. Se nós combatemos, não temos direito a isso. Então pedimos ao senhor presidente João Lourenço, que já recebe só pelo menos, mesmo 15 pessoas, ou 5 pessoas, para ele sentir as nossas exclamações que nós queremos sentir, que estamos a fazer. É que, obrigada.